De volta com o Magazine, hoje eu vou dar uma dica pra você que quer organizar a casa de forma prática. Tudo você encontra na Salmo 91, porque na variedade Salmo 91 tem muito mais pra você. Olha essa novidade, gente. Vários organizadores de diversos modelos e tamanhos pra ajudar você a arrumar suas coisas de forma planejada. E olha, adivinha quanto? A partir de R$19,99. O preço cabe no seu bolso. E olha só, gente, serve pra guardar tudo que você possa imaginar. Por exemplo, esse jogo aqui de banheiro, olha, que na Salmo 91 sai por R$29,99 cada. É muito barato, né? Você pode, por exemplo, guardar no organizador. Vou mostrar aqui pra vocês como é que eu vou fazer, ó. Tirar esse aqui. Vou colocar esse jogo aqui de banheiro. E, ó, tem várias cores. Tem também no azul, tem no rosa. E aí eu vou colocando tudo aqui no organizador. Olha como fica arrumado, gente. Tudo mais prático de achar, né? Essas toalhas aqui, por exemplo, gente, você encontra também na Salmo 91 em diversas cores, por apenas R$16,99 cada. Em vez de ficar desarrumadas no seu guarda-roupa, você também pode guardá-las no organizador. Vou pegar esse menor aqui da Salmo, ó, que inclusive já falei o precinho, hein? Os organizadores a partir de R$19,99. E aí eu vou enrolar aqui a toalha e vou guardar. Olha só. Gente, fica incrível. Inclusive, eu tenho esses organizadores também na minha casa e costumo guardar todas as minhas coisas aqui neles. E você pode organizar tudo que você precisar. Enfeite de Natal, toalha, brinquedo, sapato, é muito útil, né, meu povo? Então corre para a Salmo 91, porque lá você encontra diversos modelos e tamanhos. São oito lojas e com certeza tem uma bem pertinho de você. E tem também a nova loja na Cidade de Deus, viu? Qualidade e preço justo você já sabe. Só na Salmo 91. Variedade Salmo 91. Vem que aqui tem muito mais. Ah, e agora chegou aquela hora divertida que a gente adora, né? De conferir os vídeos dos animais que estão fazendo o maior sucesso na internet. Eu tenho certeza que você que está em casa vai adorar. Então vocês já sabem que a gente tem aqui o nosso top 3. Está aqui a nossa tela do Vida Animal. E vocês vão ver agora, gente, qual foi o nosso terceiro lugar de hoje. Vamos soltar na tela. Olha só. Vocês sabem, né? Muito quente. Aí o que eles estão fazendo? Tentando encher a piscina. Gente, que incrível, né? Às vezes a gente não imagina que eles são capazes de fazer essas coisas. E aí lá vai, olha. Dois cãezinhos vão lá tentando encher a piscina de água. Incrível, hein? E aí muita gente comenta, né? Porque esses vídeos são postados no Instagram, no Facebook, enfim, nas redes sociais. E as pessoas vão lá e começam a comentar. Nossa, que incrível, muita fofura. Todo mundo gosta, né? De ver os animaizinhos aí se divertindo. Vamos então para o nosso segundo lugar de hoje. Está curioso? Coloca aqui na tela. Olha só. O gatinho não está entendendo o que está acontecendo. O limpador de vidro está ali, olha. Do lado de fora, né? Limpando o vidro do prédio. E aí o gatinho fica desesperado pensando O que esse homem está fazendo aqui no vidro da minha casa? E aí ele vai seguindo. Vocês estão vendo, né? Ele ia seguindo ali. O rapaz ia limpando e ele ia observando e seguindo. Olha, falando em gato, daqui a pouquinho vocês vão ver umas fofuras ao vivo aqui no programa, hein? Mas antes, está curioso para saber quem é o nosso primeiro lugar de hoje, né? Um vídeo que fez muito sucesso aí na web. Vamos ver então? Coloca aqui. Ok. Olha isso, gente. O cachorrinho, ele simplesmente está comendo, né? Ali a cenourinha dos amigos dele. Os amigos dele, cada um com uma cenourinha. E aí ele vai e rouba. Meu Deus, o que é isso? Foi um furto. Alguém deu ali um ok, né? Vai. Aí ele foi, pegou o dele, pegou o dos outros. É muita fofura, né, gente? Muito sapeca esses animaizinhos, hein? A gente ama, né? Pois é. Agora é o seguinte. Para você que está em casa, de repente pensando aí em adotar um animalzinho. Porque vocês sabem, né? Que eles fazem toda a diferença na nossa casa. Eles trazem muito amor, muito carinho para o nosso lar. E muitos deles, às vezes, estão nas ruas. E algumas pessoas fazem o trabalho de resgatar esses bichinhos. Como, por exemplo, as meninas aqui da Ongpá. Tá tudo bem, Vanessa? Tudo. Seja bem-vinda ao Magazine. Obrigada pelo convite. A Vanessa e a Leda, que também estão por aqui. Com duas fofurinhas, gente. Dois gatinhos. Vanessa, conta pra gente a história deles. Tá ok. A história dos dois não é muito diferente da maioria dos animais de Manaus. O Darth Vader, ele tem quatro meses. Ele foi encontrado na parada de ônibus próximo da Câmara. E o Frajola foi resgatado semana passada da feira que tem em frente à Câmara. E a realidade do Frajola é a realidade de muitos animais. As pessoas abandonam nas feiras, imaginando que esses animais vão crescer gordinhos, saudáveis. Quando, na verdade, elas se esquecem de que abandonar animais na feira também afeta a saúde humana. Porque eles ficam transitando por onde os feirantes vendem, comercializam os alimentos. E muitas vezes o animal ficar na feira não é sinônimo de que ele vai ter uma vida saudável. Muito pelo contrário. É uma sobrevida, não é digno pra nenhum animal. Com certeza. E olha, gente, as meninas da ONG Pata fazem esse trabalho lindo, né? Elas resgatam. E você que tá em casa também pode fazer. De repente, se você vira algum animalzinho na rua, resgata. A gente sempre pode ajudar de alguma forma, né, Vanessa? Se não conseguir resgatar o animalzinho, você pode dar um lar temporário. Você pode doar rações. Você pode divulgar na internet os animais que estão pra adoção. De alguma forma, você consegue ajudar. Agora, Vanessa, esses dois animais aqui, eles estão pra adoção. Gente, olha o Darty Vader. Que coisa mais fofa. E o outro é mais novinho ainda, né? Sim, super bebezinho. Olha, um bebezinho. Bem bebezinho ainda. Ô, como é que a pessoa que tá em casa agora assistindo o magazine pode fazer pra adotar? Tá. Os dois, eles já estão vacinados e vermifugados. Pela idade deles, eles ainda não podem ser castrados. Mas eles já estão com... Esse aqui já tá com a castração agendada porque ele tem 4 meses e a gente castra a partir dos 5. Certo. Quem tiver interesse em adotar um dos dois, a gente... A pessoa entra em contato conosco através do número 98145 1111. E aí a gente faz uma entrevista bem básica. Porque gatos têm umas certas particularidades. A gente precisa ver se a pessoa mora numa casa que tem proteção nas janelas. Isso. Se ela já conviveu com gatos antes. Porque gato, diferente do cachorro, faz as necessidades na caixa de areia. Se tem outros animaizinhos por lá, né? Na casa também. Então a gente faz um questionário básico. E aí marca o dia pra conhecer o local onde ele vai ficar. E faz a entrega dele e fica acompanhando no pós-adoção. Então olha, o telefone, gente, é 98145 1111. Lembrando que além dessas duas fofuras aqui, tem muitos outros animaizinhos que também estão pra adoção. Aí você deve estar pensando assim, ah, poxa, mas eu queria um cachorrinho. Tem cachorrinho também, não tem, Vanessa? Tem, sim. Tem cachorrinho, sim. Todos no mesmo padrão. A gente prepara pra adoção, faz a entrevista, conhece o local e faz a entrega. E lembrando que todos os animaizinhos, de repente, se você quiser adotar, eles já vão vacinados, vermifugados. Então liga pra ONG Pata se você quiser adotar um animalzinho. Tem cachorrinho, tem gatinho. E muitos estão aí esperando, né? Um dono, porque eles querem muito ser felizes, gente. Muitos desses animaizinhos já sofreram muito nas ruas, maus-tratos, abandono. Tem tanta história triste, né, Vanessa? Sim. E lembrando que o que acontece também, que muita gente, ah, mas eu tô em dúvida quando eu adoto. Você adotando um animal de ONG, de protetor independente ou do grupo, você abre espaço pra que a gente ajude outros. Verdade. Nós temos limitações tanto financeiras quanto estruturais de local, de abrigo, que ninguém tem. Então você adotando o Dart Vader e você adotando o Frajola, você abre espaço pra gente conseguir lar temporário pra mais dois outros gatinhos. E aí o ciclo continua nesse processo de adoção, doação, acompanhando. E é importante a gente sempre falar aqui da castração, viu? Se você pegar um animalzinho pra criar, castre o seu animalzinho, porque isso vai evitar, né, futuros filhotes e assim com que a população de animais aumente. E assim também evitar que a população de animais abandonados nas ruas aumente. Então tem que castrar o seu animalzinho, né, Vanessa? Castração é a solução. É a solução. Sim. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Leda. Espero que essas duas fofuras sejam logo adotadas. E encontrem o ar, né, gente? Com muito amor, com muito carinho pra eles, porque essas coisinhas lindas merecem, né? É verdade. Obrigada, viu, gente? Obrigada também. E olha, agora chegou o momento de você que tá em casa saber o que que tá rolando pelo mundo das celebridades. É hora do De Olho Nos Famosos. A gente tava falando ainda há pouco, né, Luz, dos animaizinhos. Olha a nossa aqui, a Madoninha. Ela tava só de olho nos gatinhos. Toda, toda. Pois é, ela tava aqui, olha, de olho nos gatinhos, né, Madoninha? Toda quietinha. Olha só. Começando de Olho Nos Famosos de hoje, falando do Marcelo Rezende. Apresentador, né, aqui da Record TV. E ele foi surpreendido, gente, com uma bela homenagem da namorada. Você sabe que o Marcelo Rezende tá namorando, né? Pois é, fiquei sabendo, vendo aí pela internet. Pois é, a Luciana Lacerda. O que que a Luciana fez, gente? Ela simplesmente tatuou a palavra love, que significa amor, né, pro jornalista. E aí ela compartilhou com os seguidores no Instagram com a seguinte frase, Para sempre. E aí nos comentários, os internautas, os seguidores aprovaram a tatuagem da Luciana. E muitos disseram assim, ai, que lindo, ai, eu amei. Fiquei até emocionada. E aí um outro falou assim, ah, nossa, gente, que fofo. Que Deus abençoe e proteja de todas as energias negativas. E aí muitas pessoas falaram que torcem muito pela recuperação do Marcelo. Que a gente sabe que tá passando por um problema de saúde aí muito complicado. Mas se Deus quiser, em breve, ele vai estar recuperado, né? A gente torce muito por isso. Verdade. Tem pouco tempo, né, que eles namoram? É, eu acho que deve ter aí por volta de uns 4, 5 meses. A gente tá até morando junto já. Depois que o Marcelo descobriu esse câncer, ela foi morar com ele. Eu posso fazer a maléfica? Ai, meu Deus, o quê? Não, o bom é que a tatuagem que ela fez, independente se o relacionamento não der certo, a gente espera que dê certo, mas vale pra vida, né? É verdade. Amor, eterno e tal, porque nomes são mais complicados. É verdade. É uma boa solução. Se fosse o nome aí, se terminasse o relacionamento, ela tinha que arranjar outro Marcelo, né? É. E olha, gente, a esposa do Júnior Lima, a Mônica Benini, ela tá grávida de 9 meses, né, do Otto, que é o primeiro filho, inclusive, do Júnior. O que a Mônica fez? Ela fez um esclarecimento no perfil dela no Instagram Stories, porque ela postou um vídeo, né, com as fraldas de pano que o herdeiro vai usar e ela foi criticada pelos seguidores por causa do desperdício de água que o uso da fralda de pano pode causar. E a gente vai dar uma olhada agora nesse vídeo pra ver o que a Mônica falou. Olha só. Depois que eu postei aqui as fraldas de pano, eu recebi mensagem de algumas pessoas falando que eu não estou preocupada com a economia de água. Tem umas coisinhas pra informar pra vocês. Eu me senti na obrigação de contar pra essas pessoas que a economia de água é uma das maiores preocupações do meu dia a dia. Aqui em casa não existem banhos demorados, nós reaproveitamos a água que cai do chuveiro, nós temos uma cisterna que recolhe a água da chuva e, além do mais, uma dieta vegetariana e a nossa casa é vegetariana, é a forma mais eficiente de economizar água. Você economiza uma quantidade surreal de água, não tendo uma dieta baseada em proteína animal. E, além do mais, uma fralda descartável leva 600 anos pra se decompor na natureza. Se você usar fralda no seu filho até ele completar 3 anos de idade, em média umas 5 fraldas por dia, você vai usar mais de 5 mil fraldas. É, tá aí a Mônica desabafou na internet, né? É porque o pessoal na internet, tudo eles criticam, né, gente? Se a pessoa coloca lá uma coisa que tá certa, vão criticar, se tá errada, criticam também. E no caso dela aí, eles tinham que achar alguma coisa pra falar e aí falaram da água. Mas, realmente, a questão da fralda descartável demora muito, agride muito mais o meio ambiente. É, verdade. E, assim, é muito complicado, né? Porque a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo. Não dá. Então, inclusive, uma pessoa famosa, né, uma celebridade, postou alguma coisa, a pessoa já tá lá escrevendo. Seja pro bem ou seja pro mal, enfim. Normalmente é pro mal. O pessoal adora criticar. E, olha, gente, a atriz Bárbara Bosch, ela caiu numa armação de um golpista ao tentar vender um produto pela internet. O que aconteceu foi o seguinte, ela botou um anúncio, né, de uma câmera fotográfica profissional num desses aplicativos de compra e venda na internet, né, no valor de 3.200 reais. Aí apareceu um suposto comprador e logo, né, ele enviou os comprovantes de pagamento. Bárbara prontamente foi lá, enviou o produto pelos Correios pra cidade de Imperatriz, no Maranhão. E só depois, ela descobriu que esses comprovantes eram falsos. E aí, depois disso, ela ainda ligou pros Correios pra contar, cancelar, né, o envio do produto e tudo. Só que ela não teve sucesso, gente. Infelizmente, essas coisas acontecem, né? Você já pensou um negócio desse? Caramba! A pessoa falsificou um produto, né, um documento. Um comprovante, é. E aí, conseguiu o produto da Bárbara, que tava vendendo, né, a câmera fotográfica. Olha isso, a gente tá vendo aí as imagens. Isso serve até de um alerta, né, pra quem costuma vender alguma coisa. Muita gente hoje vende, ah, não tô precisando mais, vou vender na internet. Então, tem que ficar aí de olho bem aberto pra não cair num golpe parecido como esse. É, mas ela registrou um boletim de ocorrência, viu, e postou, inclusive, essa situação no Instagram, até pra ajudar, realmente, outras pessoas a terem mais atenção e não passar, né, por esse tipo de situação, o que é muito complicado, o que é muito difícil. Ainda mais que na internet, a gente tá sujeito a tudo, né? É, eu tenho até medo, às vezes, de comprar coisas pela internet, de fazer o pagamento e acontecer a situação contrária. Faz o pagamento e a empresa não enviar o produto. Pois é, aí é complicado mesmo. Então, medinho. E olha, gente, esse foi o nosso de olho nos famosos de hoje, né, amanhã tem muito mais. Só que agora, chegou o momento de você que tá em casa ganhar prêmios aqui do Magazine. Liga agora, 21, 23, 10, 20 é o telefone, a gente tá ao vivo, viu, hoje é quinta-feira. E sabe o que é o prêmio de hoje? É muito legal. Olha só, é um bronzeamento simples aí com biquíni de fita, que inclusive tá fazendo o maior sucesso. A mulherada tá amando fazer esse tipo de bronzeamento, que já fica ali, olha, com a cor do pecado. Tá aí, olha, é o oferecimento de hoje, da cor do pecado. Então, liga agora, 21, 23, 10, 20. Hoje é quinta-feira, já se aproximando aí do fim de semana. Solzão na nossa cidade, pra você aproveitar já e tomar aquele bronze, né? 21, 23, 10, 20 é o telefone. Tá tocando? Oi, bom dia. Bom dia. Tudo bem, quem fala? Tudo bem, é Rosimara. Ô, Rosimara, como é o seu bairro aqui na nossa querida Manaus? Jardim Vitória. Jardim Vitória, é isso? Grande. Ah, Grande Vitória, tá certo. Olha, muitas pessoas do Grande Vitória ligam aqui pra gente, a gente fica muito feliz, viu? Por ter essa audiência aí com vocês. Convida, que qualquer dia nós vamos aí no Grande Vitória, hein? Tá bom? Você tá sozinha em casa? Toda a família. Ah, tá certo. Então tá todo mundo ligadinho aqui no Magazine hoje, é isso? Isso. Ai, que coisa boa. Agora é o seguinte, você gosta de pegar aquele bronzezinho, ficar com aquela corzinha mais dourada? Gosto, eu tentei ligar aqui só um, pra mim conseguir sair, e acabou que não deu, caiu a ligação. Puxa vida, muita gente quando me encontra às vezes nas ruas fala assim, poxa Natália, eu queria muito conseguir ligar pra brincadeira do meu tambaquinho, então você é uma sortuda, hein? Vamos lá, eu tô torcendo por ti. A gente tem aqui o nosso laguinho, você já conhece a nossa brincadeira então, que você já falou que já tentou ligar, só precisa acertar onde tá o peixinho dourado hoje, hein? Vamos lá? Que número você escolhe? Não tem dica não, né Mari? Ih mulher, não tem, sabe por quê? Porque é jogo de sorte. Escolher o número a gente virou aqui. E aí? Que número será que você vai escolher? De 1 a 6, vamos lá. Que número você escolhe? Eu vou no 5. Número 5? É, será? Vamos lá então, cadê a nossa varinha? Vamos pescar, boa sorte pra você, hein? Vamos lá. Ai, 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 será que vai virar um peixinho dourado? Puxa vida, lá vai ele de novo, de novo pro nosso laguinho. Mas olha, obrigada pela participação aqui com a gente, viu? Um grande beijo pra você. E ó, tá em casa assistindo o magazine agora? Liga, 21, 23, 10, 20 é o telefone. A gente tá ao vivo nessa quinta-feira. Inclusive, chegando já próximo do meio-dia, né minha diretora? Que horas são agora? 11 horas e 58 minutinhos. Eita, tá acabando o programa, é sua chance. Liga, 21, 23, 10, 20. O prêmio de hoje, ó, tá valendo um bronzeamento no da cor do pecado. Vamos atender então? Oi, bom dia! Bom dia! Tudo bem, quem fala? Fala com a Francisca. Francisca, qual o seu bairro, Francisca? Aqui no Cidade Alta. Cidade Alta, olha! Obrigada pela participação aí, pessoal da Cidade Alta. Ô, Francisca, escolhe aqui um número só pra gente finalizar já com você, que a gente tá chegando pertinho do meio-dia. Lembrando que o número 5 já saiu, hein, Francisca? Não pode mais. Tá ok. Que número você escolhe? O 3. 3. Será que a Francisca vai ganhar? É 3 ou 6? É 3. É 3, né? 1, 2, 3. Então vamos lá, Francisca. Cadê a nossa varinha? Vamos pescar essa oferta. Tomara que a Francisca ganhe. Ai, ai, ai. Ah, puxa vida, não foi dessa vez, Francisca. Mas, ó, um grande beijo pra você. Infelizmente o programa de hoje tá chegando ao fim, né? A gente tá se aproximando aqui do meio-dia. Você vai ficar agora com o horário eleitoral gratuito e logo depois tem a Lua Amazonas. Isso mesmo. E a gente espera amanhã, logo depois do Hoje em Dia. Beijo, fica com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.